Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, Mas evitei, e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar, Que um dia, você por fim, talvez voltasse pra mim, Mas me enganei, e então eu vi, o longo tempo que perdi, E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer, Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, Pra dizer que errei, mas se você, me aceitar, vou prometer, Recomeçar, um grande amor, que por tão pouco acabou. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer, Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, Pra dizer que errei, mas se você, me aceitar, vou prometer, Recomeçar, um grande amor, que por tão pouco acabou, Que por tão pouco acabou. E se você, me aceitar, vou prometer, E se você, me aceitar, com Titanhollo não sei mais porquê,